Sábado, no cemitério de Planaltina, familiares se reuniram para o adeus a Amariá. A bebê de seis meses foi encontrada morta na creche em que ficava na última quarta-feira. A despedida da pequena Amariá, de apenas seis meses, foi no cemitério de Planaltina. Amigos e parentes vieram de outras partes do Distrito Federal para prestar a última homenagem a bebê. Os pais de Amariá são jovens. Valdemir tem 21 anos e Carol, 20. Eles moravam em Arapuanga, que é um bairro pequeno de Planaltina. Mas decidiram mudar para o centro da cidade justamente para ter acesso a um local com mais estrutura para deixar a criança. A creche tinha sido indicada por uma amiga do casal. A Amariá ficou lá por dois meses, entrava às sete da manhã e saía às cinco da tarde, no período em que os pais trabalhavam. A dor não tem como explicar, é só Deus mesmo para confortar nesse momento. A Amariá morreu na última quarta-feira. Marina Pereira da Costa, uma das sócias da creche, disse aos pais que a bebê morreu engasgada. Um vídeo mostra o momento em que a mulher deixa o local com a Amariá enrolada em um pano, a caminho do hospital. Mas, segundo a equipe médica, a criança já chegou sem vida à unidade. Marina foi presa em flagrante e, no fim de semana, a prisão foi convertida em preventiva, ou seja, sem data definida para ela deixar a prisão. A outra sócia da creche deve aguardar as investigações em liberdade. O laudo sobre a causa da morte sai em 30 dias e vai permitir que a polícia conclua se foi um homicídio com ação ou se fica mantida a versão atual de homicídio por omissão. Seja feita a vontade de Deus, que se realmente ela fez uma barbaridade dessas, que ela possa arcar com as consequências. Uma testemunha contou em depoimento que, na quarta-feira, por volta de meio-dia, ouviu um choro. Marina teria entrado no quarto e, neste momento, o som foi abafado. Ela contou também que, logo em seguida, a mulher trancou novamente o quarto e saiu da creche. A morte de Amariá só foi descoberta quando o pai da menina foi buscá-la. Quando eu cheguei lá, uma funcionária da creche me falou que era para me esperar um pouco e eu estranhei, porque demorou mais ou menos 20 minutos e eles não me entregaram a criança. E aí eu perguntei, por que está demorando? Não é porque uma das tias falou, é porque vai ter reunião com vocês dois. E aí, nesse momento, eu não sabia dessa reunião, eu liguei para a loja que a minha esposa trabalha, para eu saber se ela sabia dessa reunião. E aí, quando eu liguei para a minha gerente, minha gerente estava de folga. Quando eu terminei de desligar o celular, eu estava falando com a minha gerente, e a Marina me ligou dizendo que já estava no hospital com a criança. Ela falou que ela tinha faltado ar, mas em nenhum momento ela me falou que ela estava esfalecida. Eu só soube quando cheguei lá e depois de uns 15 minutos os doutores me deram a notícia. Essa é a creche onde tudo aconteceu. Fica no centro de Planaltina. Os pais de Amariá moram a menos de 2 quilômetros daqui. O local não tinha autorização para funcionar, e acabou interditado um dia após a morte da bebê. O curioso é que vários pertences das crianças ainda estão espalhados pela área, inclusive o carrinho de passeio e a bolsa de guardar objetos que eram de Amariá. Ver os pertences da Amariá aqui, o carrinho dela, as coisas dela, é muito triste. Está faltando muita transparência, porque tanto da parte das monitoras como da diretora, ninguém fala, ah, o certo. Elas estão entrando em contradição. A filha de Valdeísia frequenta a creche desde os 6 meses de idade. Ela conta que a menina já chegou em casa com sinais de maus tratos. Ela andava toda roxa, as perninhas, né? Aí eu perguntava o que era, ela sempre falava que caía, né? Quando eu ia reclamar, ela achava ruim. Era luz dentro da nossa casa, momentos felizes. A gente não lembra de nenhum momento que a gente passou. Só momentos felizes mesmo com ela. Não tem como explicar, não. A gente como pai nunca vai ser apagado da memória. Nunca. Nunca em nossa vida. Era linda. Luz, luz. Todos gostavam dela. Todos. Felizmente a gente teve essa perda. A gente viu na reportagem, né? A emoção do pai da Mariá logo após o enterro da filha. E a gente tem outros trechos em que ele desabafa. Vamos ouvir. A gente teve uma experiência como pai bem... Como se fala? Bem curta, né? E é algo que eu não sei nem explicar. E a gente agradece às emissoras, todas que estão fazendo o seu trabalho pra... Que possam alertar os pais, né? E as creches também, a lei também. Posso ter uma fiscalização também. E a gente como jovem foi indicado pra creche, né? E realmente a gente não sabe o que aconteceu. Muita mídia tá falando que a moça enfocou a criança. Mas a gente não sabe se realmente foi isso. A dor não tem como explicar, né? Só Deus mesmo pra confortar. Nesse momento. A gente como pai nunca vai ser apagado da memória. Nunca. Nunca em nossa vida. Era linda. Luiz, Luiz. Todos gostavam dela. Todos. Infelizmente a gente teve essa perda. Olha, a gente não pode confirmar. Não pode julgar, acusar uma pessoa que a gente não viu. Eu acredito que só Deus sabe. E a justiça vai ser feita, né? Que seja feita a vontade de Deus nesse momento. Que ela seja inocentada. Inocente eu acho que não. Porque foi falta de responsabilidade. Mas enforcar a criança eu acho que ela não enforcou. Só Deus mesmo nessa causa. Pra confortar o nosso coração. E que ela alcance a misericórdia de Deus também. Sobre essa investigação a gente não sabe quase nada. Quem recebeu uns áudios foi o meu primo Jonas. E a gente nem chegou a ver porque é muito pesado. Eles falaram, né? E a gente não quer ver também. A questão da Marina. É que nem eu falei agora antes. Que seja feita a vontade de Deus. Que se realmente ela fez uma barbaridade dessas. Que ela possa arcar com as consequências. E a gente agradece a polícia que age muito rápido, né? Eles estão fazendo o trabalho deles e estão bem focados.